tem essa notícia aí que o Scarpa tá livre pra assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe pelas informações que eu vi apurei nos sites o Scarpa tá meio combinado já com Palmeiras de ir para a Europa e de graça no fim do contrato então ele cumpriria esse contrato sairia livre pra outra equipe e não assinaria com nenhum clube do Brasil que o procurasse até porque se fosse assinar, assinaria com o Verdão e aí, Edmundo, você acha que o Palmeiras teria que dar uma insistida e tentar convencê-lo a ficar ou de repente já que já é um desejo dele já tranquilo, vai procurar outro clube estamos aqui se precisar é, pelo que eu percebo a relação entre Gustavo Scarpa e o Palmeiras é excelente ao sair ele vai sair pela porta da frente então assim eu acho que isso vai ser conversado acho que o Palmeiras deve fazer pra ele uma proposta eu acho que o Palmeiras deve aguardar até o último dia ali porque não acredito que Real Madrid, Barcelona Liverpool, Manchester United United, Chelsea enfim os gigantes europeus irão atrás do Scarpa não estou diminuindo ele mas é questão de complexão física de idade de uma série de coisas eu acho que pode vir atrás dele times médios e aí ele pode pesar o fato de time médio não paga muito eu vou lutar pra não cair sabe então ele pode pode pesar isso pode ter uma certa relevância na hora da decisão mas ele está na dele foi a partir de hoje né a partir do dia 1º de julho é que ele fica livre pra poder assinar com outros times com qualquer outro time mas pelo caráter pela integridade que ele mostrou sempre mostrou com a camisa do Palmeiras se não aparecer alguma coisa muito boa pra ele ele permanece provavelmente vai permanecer no Palmeiras mas eu acho que ele está certo ele tem que esperar e avaliar todas as possibilidades exatamente tem 28 anos de idade né faz aniversário dia 5 de janeiro então tem bastante futebol aí pela frente o Scarpa vamos ver se ele continua no Brasil ou não aguardemos aguardemos mas é isso né poder assinar um pré-contrato ele pode se vai ou não a gente já não sabe eu creio que ele saia do Brasil ou fique no Palmeiras não tem outra possibilidade mas e aí vai aniversário Transcrição e Legendas por Quintena Coelho